E aí, galerinha! Eu sou o Fábio aqui do canal, sempre Moleque Drones, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje vamos dar aquele rolezinho de FPV Combo aqui pertinho da minha casa. Vamos nessa, galera! E vamos que vamos aqui! Vamos dando partida, olha aí que top! E vamos que vamos, galerinha! E vamos que vamos aqui, nesse rolezinho de FPV Combo. Já vamos arriscando ali, galerinha! Olha aí que top! Show, hein! Esses rolezinhos aqui perto da minha casa é bacana, galera! Olha aí que show! Muito top! E vamos de novo passar aqui no meio desse buraco aqui, galera! Olha aí! Top, hein! E vamos que vamos! Vamos lá, eu volto aqui por cima aqui agora! Olha aí que bacana! Vamos dar uma olhada na rua, ver se não tem carro, a gente consegue passar ali debaixo do fio, tá aí, ó! Olha aí que bacana! Vamos explorar aqui, pertinho de casa, galera! Olha aí que bacana! Show, viu? Olha, galera, o sinal desse drone é muito top! Muito top mesmo! Não tenho o que dizer, olha aí pra vocês aqui, rolezinho top, galera! Acelerado! Vamos chegar aqui, dar uma levantadinha! Vamos passar aqui! Olha aí, galera! Vamos dar uma levantada aqui, ó! Olha aí onde a gente tava! Olha aí que bacana, galerinha! Tem a igreja ali, ó! Muito top de brincar aqui com o drone, viu? Não atrapalha ninguém! Muito top mesmo! E vamos voltar aqui para o nosso parquinho de diversão aqui, galerinha! Olha aí que bacana! Com o FPV, galera, eu gosto de voar baixinho, viu? Desvirando, assim, de obstáculos! É um drone para você fazer isso! É diferenciado! Olha aí, galerinha! Top! Muito show, né? E a imagem aqui, pessoal, é perfeita, tá? É perfeita mesmo! Ainda mais nesse pedacinho bem pertinho que a gente tá aqui, tá? Ele só dá uma leve tremida na tela por conta das casas que estão aqui, muito bem na minha frente aqui, ó! Se não fosse isso, não perdia nada de sinal aqui! Pera aí, pessoal! Ele dá aquela paradinha, ele tá com o sensor desligado, tá? Tá no modo normal! Por isso que ele dá essas travadinhas aí de vez em quando! Olha aí, pessoal! Olha aí, que top, galera! É muito da hora! É muito da hora! Olha aí! Quando ele não trava, a galera é muito show, ó! Olha aí, esse galerinha! Que top! De novo! Muito bacana mesmo! Passou lambendo a árvore, galera! Lambendo! Vamos subir uma árvore aí, ó! E o지는 que a gente tinha não um verdade, né! Vocês viram que toque? Ele para mesmo, galera. É difícil, viu? Bater um grame desse aqui. É, só assim. E prestar atenção mesmo, galera. Olha aí que bacana. Ele é muito top. Vocês viram que ele vira preciso, ó. Certinho onde a gente precisa ir, ó. Ele é muito preciso, galera. Adoro esse tipo de brincadeira aqui. E é isso aí, galerinha. Se tiverem gostado aí desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá joia? Para que mais pessoas vejam aí o nosso voozinho aí bacana aí, ó. Tá joia? Nossos treinamentozinhos aí, show. Tá joia, galera? E é isso aí, ó. E vamos dando um volezinho aqui, ó. Tá quase na hora da gente vir embora, pessoal. Quase na hora da gente vir embora. Nós estamos com 36% de bateria. Nossa, nem dá vontade de parar de voar, viu, galera? É muito, muito show mesmo. Eu gosto muito de voar com o Mavic Air, mas galera, para brincar, para se divertir, não tem igual a esse drone aqui, não. Muito top. Olha aí, bacana, galera. Vamos passar lambendo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, galerinha. E tchau, tchau.